Caríssimos, caríssimos, oba, ninguém, somebody shoot me, eu não consigo parar de gravar, deixa eu até acertar um pouco, essa gravada está um pouco melhor, será? Espero que sim. Estava pensando em uma coisa curiosa hoje, até por força. A 100 metros, faça uma cúmula acertada, deixa eu desligar essa daqui. Não, não é uma mulher no meu carro, é essa mulher aqui, um GPS no meu carro, mulher me seguindo. Aliás, essa história de mulher me seguindo faz lembrar uma vez que apareceu no Twitter que a Luana Piovani estava me seguindo, sei, vai nessa. Mas a gente já chega mais ou menos a um assunto parecido, que é o seguinte, por força da minha função na própria Microsoft, eu circulei bastante, não só por agências, palestras por aí e tal, mas também por grandes clientes, sobretudo aqueles clientes que estão mais de olho em inovação, blá, 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 tá? E aí tem uma coisa que eu quero trazer a discussão aqui, que é um efeito, vou até usar a Luana Piovani aqui de exemplo. As empresas estão notoriamente, notoriamente, notoriamente muito, muito ligadas na questão da inovação, muito ligadas nos sistemas digitais, muito ligadas em tudo que está aparecendo de novidades por aí. vai estar num ponto tal que muitas empresas estão mais ligadas e antenadas do que os próprios fornecedores tradicionais de digital, agências digitais. Curioso isso, não é? Mas o mais interessante dessa história, conversando até com alguns players de mercado que não se definem como agência, o que é muito interessante, é perceber que, embora os caras, talvez todo mundo preocupadíssimo e querendo aparecer como moderno e bacana, etc. e tal, e entrar nesse jogo moderninho aí, nessa balada, grande parte das empresas não está estruturada do ponto de vista tecnológico para fazer frente a isso. e estruturar uma empresa tecnologicamente não é a coisa mais fácil do mundo, não. Se for uma empresa de e-commerce, o cara tem que estar com, sei lá, com os bancos de dados, os catálogos, tudo bacaninha. O cara tem que ter um sistema de logística, o cara tem que ter um sistema de ERP. Eu já participei de um projeto de integração com SAP. Não é fácil, não é fácil. Para o cara que está no site lá comprar um produto, aquele produto tem que existir, tem que estar no estoque, os preços, os meios de pagamento, todo esse que a gente chama de back-end, toda essa parte muito pouco glamourosa tem que estar super legal. Super legal e funcionando direitinho e tal, para que no front-end, ali na façada, o cara tenha uma experiência bacana. A grande questão é, e o mesmo vale, por exemplo, não só para e-commerce, vamos pegar um outro exemplo, vamos imaginar que uma empresa queira, sei lá, conversar melhor com seus consumidores via web. Ah, ok, bacana e tal. Mas e os processos internos da empresa, eles estão bem resolvidos? Essa empresa, ela conversa legal internamente? Tem para quem encaminhar? Eu tenho um exemplo recente, de uma reunião que eu participei, que a questão era a seguinte, legal, a gente abre um canal no Twitter, se o cara fizer uma pergunta, que é uma pergunta de suporte, Ah, manda o cara para a página de help, sei lá, de saque. Ah, mas espera aí, a página está completa? Pensando bem, não. A página tem toda a informação que precisa? Não. A página vai segurar o tráfego? Não. Então, o que faz? Aponta para onde o cara pálida, né? Isso tudo para mostrar para vocês que a questão de abrir novas frentes e tal, parece que está cada dia mais fácil, sobretudo porque algumas coisas estão comoditizadas e tal, e está cheio de maluco, é para te oferecer consultoria nesse sentido, ela requer uma infraestrutura, um back-end ali por trás funcionando, para dar conta disso, para dar conta disso. E esse back-end, primeiro, dá trabalho, primeiro, custa dinheiro, você precisa de gente realmente boa para fazer isso, blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá-blá, né? E o que acaba acontecendo, melhor dizendo, não acaba acontecendo, acaba com uma certa propaganda enganosa, de repente a empresa abre ali toda uma frente bastante promissora e não dá conta. E lembrando aqui da Luana Piovani, é como se de repente você conseguisse se aproximar da moça, mas no fundo você fez tudo, está lá bonito carro bonito, fez todo o jogo mas na hora H você não dá conta porque para dar conta na hora H você precisa estar com a saúde em dia só que essa lição de casa tudo bem, você até pode fazer um tem até os Viagras da vida que eu até já usei como tema aqui para tentar segurar a onda mas e se a demanda for maior do que um Viagra só resolve, eu já usei essa metáfora aqui antes eu acho que a analogia está valendo não é tão fácil assim, a gente tem uma ligação, e acho que as empresas também tem um pouco essa mesma questão a gente acha que tecnologia é uma coisa mágica, que vai poupar a gente da grande lição de casa que você vai ter algum tipo de silver bullet, alguma solução maluca que vai poupar você de ter que se olhar para dentro de analisar, de ter uma saúde corporativa uma saúde legal para dar conta não, a gente acha que vai ter alguma coisa que vai transformar você de um bof, um bonitão tipo o Queer Eye for the Straight Guy em meia hora extreme makeover esquecer é um sonho que está em várias em várias áreas da mídia esse sonho de que de repente alguém transforma você em alguma coisa que não é muito viável em algo absolutamente atraente a grande questão é não é assim não é assim e o mais curioso é que o que? vamos supor que você tenha consciência você, estou pensando agora em empresa estou com esse mindset um pouco bitolado de pensar como empresa vamos supor que você fala não, legal, tá bom já entendi eu preciso de alguém que me ajude a primeiro olhar para dentro ver como é que eu estou estruturado o que eu efetivamente sou capaz de entregar e para me preparar é como se fosse um personal trainer a questão é no mercado o mercado está tão bitolado nos papeizinhos clássicos essa aqui é a agência de social essa daqui é a agência de below the line essa daqui é a de guerrilha essa daqui faz a mídia gráfica os banners e aquela ali faz televisão ah, mas pera aí tecnologia então pera aí vamos chamar essa empresa de desenvolvimento que também cara, está muito amarrada num papel que já está começando a ficar um pouco anacrônico né então quantos players no mercado efetivamente são capazes de atender é legal assim, barba e cabelo entendeu quando eu digo barba e cabelo é chegar numa empresa ajudar o cara a olhar para dentro de si ajudar o cara a desenhar esse mapa para onde ele quer aonde ele pode chegar onde ele quer chegar como ele vai chegar e que pode eventualmente é se o cara quiser se o cara topar se ele achar que vale a pena segurar o cara pela mão e conduzir nesse caminho né não são muitas eu conheço poucas que tem um perfil que misture negócios com tecnologia e criação é muito raro e que não tem uma mentalidade entre aspas publicitária né é é muito raro está aí na verdade o que eu sinto hoje eu digo eu estou compartilhando com vocês porque eu estou tendo que repensar minha carreira claro então é o que eu tenho feito é tentar mapear o mercado e ver se existem gaps né se existem aí uns buracos se existem aí umas falhas para serem exploradas porque tentar ser mais um é difícil mas ainda mais não sei se mais um está com os dias contados meus caros eu estou chegando aqui espero que esse vídeo tenha ficado razoável é fiquem com um grande abraço aliás eu tenho feito algumas inovações malucas eu percebi que esse formato de vídeo parece ser mais palatável não sei porquê porque a minha cara não está com essa bola toda eu não sou a Luana Piovani né eu fiz um experimento hoje eu peguei um podcast em áudio e ao invés de botar a minha cara por cima eu botei uma série de fotos que eu fiz andando pela cidade é honesto porque as fotos eu fiz andando pela cidade a gravação eu fiz andando pela cidade será que funciona? ou será que a minha cara é até fora de sink né prestando atenção no trânsito para não matar ninguém é mais interessante bom você me disse René de Paula Júnior falando roda a vida e aí e aí e aí e aí Obrigado.